Já se vai mais uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Daquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas é o amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu estilo ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito E são azuis Apenas é o amor que hoje é menos Apenas é o amor que hoje é menos Seu estilo ainda está no meu lençol Seu estilo ainda está no meu lençol Seu estilo ainda está no meu lençol Você me fez realizing